que vai entrar, que vai completar nesse caso agora que é o Lucas, né? Não tem como a gente interligar um pouco de que talvez alguma coisa não bateu, velho. Ou talvez, tá? Ou o estilo de jogo, ou o momento ali do time que não foi bem na Pro League e aí você acaba tendo alguma coisa pra corrigir, alguma discussão e não se chega a um acordo comum ou que é melhor, o que o time deve fazer pra frente e, cara, eu acho que assim, velho, eu não vou temer em ficar tentando segurar algo que todo mundo quer falar, todo mundo sabe, mas às vezes fica, porque aí parece que vai jogar na mão de um. O Henrique sempre quis jogar com o Lucas, o Lucas sempre quis jogar com o Henrique. Então, se você tem o Henrique no time, sempre vai ser facilitado um complete do Lucas, né? Sempre e vice-versa, né? Sempre vai ser algo que, se você tem o Henrique e não tem o Lucas, o Lucas tá ali na beirada pra entrar no seu time, né? Pra mim é uma coisa que é muito óbvia